Música Eu posso ver A sede onde a cidade alvoreceu A emoção Não são capazes de poder Pelas ruas Vejo ela crescer O pássaro de fogo Em noite de São João Voa por entre montanhas Do amor São os índios Em uma linda união Que celebram o milagre Com louvor O pôr do sol No horizonte É a ver fogo É mensageiro É a paixão Dos verdes montes Cariacica Móvel da Vero Cariacica Cariacica E história se mistura Ao seu recado Cariacica 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 No coração tem o seu nome eternizado A fortaleza Do seu manguezal Raiz do povo A sua resistência As águas calmas É o grande quintal Duas bocas Minha referência Em sua tradição A casaca e o tambor O verso cultural Em nosso lar Os mestres Os mestres do povo Enquanto o amor O padadeira Nos ensina a brincar O pôr do sol Vivo aqui Sempre fico ao seu lado Cariacica Cariacica Minha história se mistura Ao seu recado Cariacica Cariacica Vivo aqui Sempre fico ao seu lado Cariacica 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 Obrigado.